E chegou ao fim a 93ª edição do Oscar. Quem viu, viu. E quem não viu, pode acompanhar aqui com a gente, porque nós vamos te contar os principais destaques da premiação de 2021. Mas antes, eu quero saber. Você sabe quando toda essa história de Oscar começou? Eu te conto. A primeira cerimônia foi em 1929. Se a gente fizer as contas, foi há 92 anos. Tudo aconteceu quando a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Los Angeles achou que seria legal premiar os melhores filmes produzidos a cada ano. E não é que deu certo? Hoje, o Oscar é a cerimônia de premiação de cinema mais famosa do mundo. Mas, nenhuma edição havia sido realizada durante uma pandemia ainda. Então, esse prêmio vai para a edição de 2021. Por conta dos cuidados para garantir a segurança de todos, a festa foi dividida em dois ambientes. No tradicional Dolby Theater e na Union Station, uma famosa estação de trem em Los Angeles, onde aconteceram as entregas dos troféus. Foram 57 indicados em 23 categorias. Mas o maior destaque da noite foi para o longa Nomadland, protagonizado por Frances McDormand, que levou a estatueta de melhor atriz. A diretora do longa, a chinesa Chloe Zhao, também levou um prêmio para casa e garantiu a estatueta de melhor direção. Com isso, ela se tornou a segunda mulher a vencer nessa categoria e a primeira não branca a ganhar um Oscar de melhor direção. Para completar, o longa ainda faturou o Oscar de melhor filme, se consagrando como o maior vencedor da noite. Ainda ressaltando o talento das mulheres nessa premiação, um feito inédito foi alcançado este ano. A atriz Yoon Yoo-young, de 73 anos, se tornou a primeira sul-coreana a ganhar um Oscar na categoria de melhor atriz coadjuvante. Ela atuou no longa Minari, que relata um drama familiar. Com esse Oscar, Yoon Yoo-young quebra um tabu histórico. Desde 1958, uma atriz asiática não faturava uma estatueta. Mas a edição do Oscar de 2021 ainda teve outros destaques. Anthony Hopkins, de 83 anos, levou para casa o prêmio de melhor ator pelo filme Meu Pai e aproveitou o discurso para homenagear o colega de profissão Chadwick Boseman, que morreu em 2020, vítima de um câncer. Uma grande perda para o cinema, já que Chadwick também estava concorrendo ao Oscar de melhor ator pelo seu trabalho no longa A Voz Suprema, do Blues. Agora, para quem gosta de histórias emocionantes, eu não poderia deixar de citar o encantador Soul, da Pixar, que levou o prêmio de melhor animação. E se você quiser conferir os filmes que concorreram ao Oscar de 2021, a gente te ajuda. A maioria deles está disponível nos serviços de streaming. Ou seja, está fácil de assistir, né? Para facilitar ainda mais as coisas para você, nós separamos uma lista completa indicando em qual serviço de streaming é possível assistir cada longa. A lista já pode ser conferida no Instagram da Câmara. É só acessar arroba Câmara SJC ou apontar a câmera do seu celular para o QR Code aparecendo aqui na tela. Agora não tem desculpa, né? Então corre lá, separa a pipoca e boa sessão de cinema. E não esquece de contar o que achou dos filmes, hein? E a nossa resenha cultural especial sobre o Oscar 2021 termina aqui. Mas a gente volta a se encontrar com mais dicas bem legais para vocês. Até a próxima e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho